Salve, salve galera, Heleno, direto aqui do H. Art Studio, de novo com o Fábio Serrato. Voltei. É. E o... Salve, salve galerinha, Heleno Lira, direto aqui do H. Art Studio, Vitória e Espírito Santo, mais uma vez com o Fábio Serrato. Voltei. X3 Clay. Na terceira, na terceira, vai. Chega! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas. As ferramentinhas de loop aqui da X3. E uma coisa que o Fábio estava me explicando, que eu não sabia, burro, não tinha feito a ligação. Ai, que burro, dá zero pra ele. As ferramentas são separadas por WR, WS e W. Aí que ele começou a falar que a minha ficha caiu. Né? Conversando com Deus. O que é isso? WR é de Wiley Ribbon. WS? Wiley Small. E WW? Wiley Wiley. Ahn. Aí você vai falar assim. Mas é tudo um arame. Não. Não, não. Eu ia soltar um palavrão, mas eu esqueci que não pode mais no YouTube. Não pode. Então assim, que p*** é esse de Wiley Ribbon? Wiley de arame e ribbon de fita. Tá fita, exatamente. E aí, quando você abre a ferramenta... Então a gente tem um arame, a gente tem um arame e uma fita. Belezura. E aí vai ter WRA, B, C e D. Então são ferramentas de arame quadrado e fita. Então a gente tem formas aí variadas, voltadas exclusivamente pra escultura. Se você quiser palitar o dente também pode. O problema é seu. Então eu peguei um toco de clay aqui, porque isso é um toco. De clay não, cara. É plastilina da X3. Uai, mas não é... Recondicionada. Não. Você tem que explicar que plastilina é plastilina, clay é clay. Que é tudo igual, mas é diferente. A ideia da ferramenta, ela tem um corpo de madeira. Dã. Ela tem essas anilhas de latão. Latão. E as pontas em aço. A primeira ferramenta é uma ferramenta em V. Normalmente esse tipo de ferramenta você pode usar tanto a ponta pra desbastar, pra criar vincos, quanto você pode usar ela depois, ó. Pra rastelar. Pra rastelar, né. Pra puxar essa massa. A parte em fita, muita gente talvez não saiba que como é uma fita, ela vai ter uma resistência mecânica muito maior, principalmente pra clay's duros, você consegue cortar fazendo menos força. A gente acabou lançando uma linha WW, porque o pessoal veio pedir, porque o lado do arame dessa linha da WR é um arame quadrado. E a gente optou pelo arame quadrado justamente por ele ser mais resistente à tração. Sim, sim. Só que teve gente que falou assim, não, mas eu trabalho muito com o redondo, eu gosto muito do redondo. Ok, lançamos a linha. O redondo também. Por enquanto essa linha, a WRABC ID e a WS1 e a WS2, elas estão à venda pela Redelize. Você consegue encontrar fácil aqui em Vitória. Pra quem não sabe, comprar material da X3 aqui em Vitória é só aqui na EtiArt Studio. Então, quem quiser vem aqui no estúdio. Vem aqui no estúdio, conhece o estúdio, compra o material, compra o curso, faz aula. Então, traz presente, vem tomar um café. E aí a gente vai ter uma ferramenta quadrada, que vai fazer aí um scav mais limpo, tá. É uma coisa que eu gosto de fazer, assim, eu meio que separo. Esse lado eu uso pra coisa mais orgânica. E esse lado fita eu acabo usando mais pra... Pra metal. Pra hard to face. Pra hard to face. Pra fazer linhas mais limpas, né. Sempre que você tem que fazer uma armadura que eu preciso de uma linha mais retinha, mais precisa e mais limpa, eu acabo optando pela fita. Pra te dar mais controle, né. Sim, é mais fácil de você deixar a superfície lisinha e pulidinha e bonitinha. Lisinha, igual uma garrafinha. Aí entram as ferramentas redondas. Então a gente tem dois tipos de redondo. Um redondo mais fino pra curvas mais finas. Então você precisa, às vezes, de uma curva diferenciada. Você não precisa de uma coisa tão fluida, você precisa de uma coisa mais abrupta. Você usa uma ferramenta de loop mais fechada. E aí, se você precisa de uma curva maior, você vai usar uma ferramenta de curva maior. Eu acabo optando muito por usar essas ferramentas de fita e de quadrado pra coisas mais pesadas. Sim. Que precisam de mais resistência. Uma ferramenta mais robusta. Agora eu te pergunto, você como escultor profissional aí há muitos anos, qual que é a ferramenta de um kit básico? Não tem. É. Bom, tirando a mão, né. Não tem. Não tem. Porque cada ferramenta tem uma aplicação diferente, né. Sim, sim. Não dá. Me perguntam muito, mas eu preciso comprar duas ferramentas. E eu falo assim, cara, é difícil você falar comprar duas. A gente fez um setzinho mais compacto justamente pra tentar atender o máximo de situações. Beleza, então. Então agora a gente vai pras ferramentas WOS, que é o Wire Small. Wire Small. Que é uma linha que a gente bolou aí pra detalhamento. Detalhamento. Trabalha mais delicado. Isso aí. Até aguenta numa rádio pra você fazer... Tirar uma casquinha. É, pra você fazer uma ruga, pra você fazer um detalhamento. Mas não é uma ferramenta. Se você forçar ela, não vai entortar. Sim. Essas daqui são as WOS. 1, 2, 3 e 4. E essas daqui são as pontas. Então a gente vai ter uma primeira redonda. Com L, né? Com L. Curvinha. Essa daqui é bem legal pra fazer cantinho de olho. Que às vezes você precisa... Fina, né? Lave, olho... Entrar lá pra fazer os cantinhos é muito legal. Então ela tem um desbaste muito bom. Eu posso usar a parte... Pra mim é a ferramenta mais versátil que tem. Porque eu tenho reto, eu tenho quina, eu tenho curva, eu tenho quina. Então eu acabo conseguindo entrar em lugares e fazer planos que talvez numa outra ferramenta eu não teria. Não consegue, é. E o outro lado dela é um lado redondo. Você vê que ela aguenta bem pra cortar a partirina, né? Nossa! Fantástico! Pra fazer detalhamento, colocar uma linha mais fina, vir ali fazendo um ajustezinho, fantástico. Fantástico! Então tem... Essas duas aqui eram do kit básico que você tinha. É a unha 2. A priori, né? A unha 2. Essas daí estão no vendo. Essa daqui talvez seja a que a gente use pra fazer detalhes de desenho de vinto de pele. Eu uso muito pra... Cada um acaba usando pra um... É. Você usa com algumas técnicas que você desenvolveu. Às vezes você usa pra fazer esse vinto. Cara, usa um outro escultor, usa pra fazer... Sim. Um nivelamento de uma veia, sabe? É. É. Vai dar preferência de cada um, né? Esse L, essa curvinha dela é bem legal, cara, pra fazer isso. Pra integrar plano, pra fazer detrúrgula. É aquilo. Não adianta você usar só a ferramenta assim, né? Não. Você tem que aprender a usar toda a extensão do arame da ferramenta. Então, a espessura do arame também a influencia totalmente na coisa, né? Essa vem tanto, mas nas outras, né? Mas essa daí, como ela é inteirista, é redonda. O impacto é menor no posicionamento do arame. Então, a gente tem a quadrada em oposição àquela ponta de loop que eu mostrei anterior. Então, essa quadrada é bem legal pra você também puxar áreas e trazer nivelamentos. Então, essa daqui agora é a curva pequena e um outro L, que é diferente. Que é um formato completamente diferente do primeiro L. O Alex mesmo gosta muito desse tipo de ferramenta. Acho que é uma das ferramentas que ele mais usa. É esse tipo de ferramenta, né? Mas assim, se você viu a linha de ferramentas e fala assim, poxa, mas eu acho legal ter uma outra ferramenta com um desenho diferente. Passa pra gente. Essas ferramentas, elas nasceram com feedback de escultores profissionais. A Helena deu os pitacos dele. Outros escultores que participam de alguns eventos junto com a gente também deram uns pitacos. E a gente vai crescendo aos poucos. Dá pra sair mais ferramenta ainda até o final do ano, provavelmente. Vamos ver se pra Comic Con já vai dar uma ferramenta nova. Valeu, galera. Começa a juntar grana pra Comic Con. Bom, galera, então essa aí foi uma das partes do nosso vídeo de ferramentas aqui em parceria com a X3. Fica ligado que tem mais vídeo pra vocês. Abraço. Eu esqueço que a gente tá falando várias... É outro dia, já chegou. Hoje eu tô aqui de novo. É, voltei, por isso que eu voltei. Que merda demais, tanto trampo, né? Aguento mais isso aqui. Eu não vou falar voltei, tá? Não, pode falar. Se você não rir, tá? Se você não rir. Quem é você? É que eu já tô rindo, tá? É que eu já tô rindo. Então não fala voltei, quem não rir. Voltei.